Então está aí, a Joico fez uma verdadeira reconstrução do meu cabelo. Dê uma conferidinha, dá uma olhadinha nas imagens do antes e agora como está, hein? Eu, de minha parte, estou felicíssima, Luciana. Ai, que bom, isso que importa para nós, né? O resultado final e a satisfação do cliente. Gente, o brilho que está aqui, assim, aquela coisa de receber o reflexo da luz, eu observei. Antes ele estava opaco porque a luz incidia em escamas e agora ele está liso, a superfície lisa, reflete mais a luz, daí vem o brilho. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje aqui. Ai, que bom, e é isso mesmo. Olha, o importante como enxaguar, como secar o cabelo. Agora a gente sabe por que a gente pode economizar, como economizar nos condicionadores. É secando depois da lavagem, com a toalha, daquela apertadinha. Aí usa bem pouquinho condicionador que espalha bem e não perde com a água que fica no cabelo. Muitas dicas, olha, hoje foi uma verdadeira aula. É isso mesmo, são dicas simples e fundamentais e rápidas para te fazer no teu chuveiro ali, que vai dar um resultado fantástico. Olha, o cabelo está leve, perfumado, até parece que ficou mais claro, clareou. E as pontas, olha que delícia essas pontas aqui. As pontas estão seladas, exatamente, não está espigada como estava, assim, ressecada, pontuda. Exatamente, mais claro, ele realmente aparenta mais claro, justamente pelo brilho, reflexo, né, que agora a luz bate e ele reflete muito mais brilho. A impressão que dá é que ficou mais claro mesmo. Olha, meia horinha, hein? Meia horinha. E agora você vai manter em casa com o shampoo K-Pack, que ele é próprio para cabelos mexados. E como condicionador, vou te indicar o Silk, que ele tem proteínas da seda, ele vai te dar um sensorial fantástico, sedosidade, brilho, maciez e facilita a desembarassar o cabelo. Você vai se apaixonar por esse também. Olha, e o que eu fiquei mais impressionada também é com a quantidade realmente que é usado. Vocês são a primeira marca que ensinam as pessoas a não gastar o produto, a consumir menos, quer dizer, enquanto todos querem que gaste bastante, vocês ensinam a economizar e ter qualidade e beleza no cabelo. E isto só uma marca realmente muito idônea pode fazer. É verdade, porque o mais importante para nós é a satisfação da cliente. Assim como o Joito se preocupa com a saúde do fio, nós nos preocupamos com a satisfação. E também, porque tirando a umidade da água com a toalha, você vai ter muito mais saúde, mais tratamento, mais condicionamento com o teu condicionador. Luciana, e outra coisa que eu aprendi também foi sobre o passo da queratina. Eu entendi por que às vezes a gente compra queratinas que são até bem caras e tu colocas no teu cabelo e ele fica duro depois. E aprendi, me corrija se eu estiver errada, que as moléculas dessa queratina, por terem um tamanho inadequado, não penetram no fio, ficam por fora do fio, não tratam, não penetram no fio, fica duro, o cabelo não adianta para nada. E a queratina que vocês usaram, olha, o cabelo está muito, muito, realmente está uma seda e está queratinizado, reconstruído com uma queratina, com uma molécula, micromolécula que penetrou no fio. Exatamente, além de ter tamanho adequado, ela é totalmente compatível, ela contém os mesmos 19 aminoácidos que nós temos naturalmente no fio. Então, por ter tamanho e peso molecular que vão de 150 até 2.500, há total preenchimento de córtex e cutículas e o córtex só absorve aquilo que ele precisa, não há um acúmulo. Então, por isso, não enrijece a fibra, pode até ser feita uma vez por semana, se o cabelo necessitar. Olha que maravilha, e eu de fato estou encantada. E já aproveito para te perguntar, as pessoas que quiserem uma consultoria, uma avaliação do seu cabelo, para ver se há necessidade disso, que produtos usar, podem vir até a Evolution Hair, ter uma orientação com a equipe da Joico? Com certeza, com certeza pode estar fazendo. Aqui mesmo no Evolution Hair, todos os profissionais estão altamente qualificados para estar fazendo esse diagnóstico, porque nós preparamos também a equipe, né? Eles têm toda a linha de revenda aqui também, então eles estão altamente capacitados para dar essa informação para as clientes. Bem, então nós deixamos aí o convite para você. Eu agora vou agradecendo a Luciana e vou balançar meus cachos por aí. Não sem antes passar ali embaixo no Hollywood Café e tomar aquele café de cinema, hein, Luciana? Que é uma boa pedida nesse fim de tarde. Com certeza, com certeza. Olha, fim de tarde com um bom café gelado, hein? Saindo aqui da Evolution Hair. Ou quem sabe o pessoal trazendo aqui em cima para a gente, já estomando enquanto faz a sua escova, é uma pedida maravilhosa. É verdade, eu sou suspeita porque sou apaixonada por café. Então vamos lá, vamos comemorar meus novos cabelos, vamos? É isso aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.